Comprinhas, finalzinho da tarde, entrando pra noite, pense num horário bom pra fazer compras, mercado tranquilo, sem música, sem aquela agonia, já fizemos aqui, né? Umas comprinhas, já escolhemos aqui uns produtos, agora pessoal, eu estou chegando aqui na parte da água sanitária, exatamente o que eu vim comprar também já estava esquecendo, né? Então, chegando aqui, o que é que eu encontro? Água sanitária de várias marcas comuns e agora eu estou encontrando perfumada floral, que eu vou experimentar. Então, olha, não tinha visto ainda esse tipo de água sanitária, tem floral e tem com lavanda, mas eu vou levar com lavanda, né? Que eu gosto, com lavanda. Então, aqui, ó, o marido está pegando aqui. Testando. Testando, pessoal. E da última vez, melou a roupa, uma bermuda novinha do marido, o que é que aconteceu, né? Melou todinha, bota ela separada e a gente vai colocar no saquinho plástico. Então, temos aqui, olha, né? Agora, novidade na água sanitária. Eu vou experimentar, né? É a primeira vez que eu estou levando água sanitária com cheirinho, no caso de lavanda, né? Bota separada aí pra não correr o risco de estragar a roupa novamente, pessoal. Então, aqui agora, ó, deixando o mercado, sei que vai dar mais uma roupinha. Certamente, vai mais em algum local, vai, pessoal. Então, na partida, amendoim, né? É pra amendoim. Amendoim, pessoal. Olha, amendoim. Então, daqui a pouco a gente tá no caixa. Lá. E esse caixa aqui, ele é de pequenas pontas, né? Vamos por aqui. Deixa ele voltar. E já escolhemos aqui nossas mercadorias, né? Daqui a pouco a gente tá passando pelo caixa. É. Pegar o caixa... Esse horário é ideal, pessoal. Adorei fazer compras nesse horário, né? A gente dá uma passadinha, né? Tem caixa. Tem aqui. Faça tranquilo aqui. Tem caixinha aqui, pessoal. Então, demos só aqui. Exatamente aqui. Ó. Agora o marido vai pagar. Daqui a pouco eu tô saindo. Aqui do mercado com as minhas comprinhas. Coisa pouca. Olha, fazendo o teste da água sanitária. Agora eu vou parar pra organizar aqui a mercadoria e colocar um saquinho plástico nessa água sanitária. Já volto. Então, pessoal, deixando o mercado com a água sanitária aqui, olha, bem embalada. Botei dentro de uma mochila plástica. E tem essa daqui também, né? Não correu o risco de vazar e perder a roupa. Agora eu já sei, né? Vamos lá. Saindo aqui do mercado. Agora voltando pra casa. Tá bem tranquilo. Vamos lá. Vou pegar aqui a pista de bicicleta, onde eu costumo andar. Daqui a pouco eu estou ali na avenida principal pra gente atravessar, né? Vamos seguir. Valeu, vou prazer. Agora eu já sei, né? Então, meto água sanitária dentro da mochila. Só se a mochila estiver também vazando, né? Agora não corre mais o risco de vazar e estragar a roupa. Tá fresquinho, olha. Antes da gente sair, chuviscou, né? Então, deu aquela chuvinha. Refrescou. E o calor, né? Aqui é tão grande que já secou aqui, ó. Então, foi aquela nuvem passageira. E formou. O céu tá tão bonito hoje à tarde, né? Mas é chuvinhas passageiras, né? Vamos seguindo aqui. Daqui a pouco eu estou atravessando a avenida principal. Amanhã, dia 6, é o dia de tirar, né? A decoração natalina. Desfazer arco de Natal. Mas alguns prédios, eles ainda ficam, ó. Eles não tiram exatamente no dia 6, né? Então, tem pessoas que vêm exatamente pra retirar essa decoração, essas luzes, né? Não é a turma do prédio que coloca, não. São profissionais que são contratados, né? Questão de segurança, mexer com a parque elétrica, eletricidade. Então, os condomínios, né? Tem todo esse cuidado. Então, ali, ó. São as empresas. Então, pessoal, que... Eu estou naquela avenida que sempre eu mostro. A avenida Jequipiunha. E agora, né? Eu vou esperar diminuir pra gente atravessar. Atravessando com segurança. Olha o perigo. Antes da gente atravessar, parou, né? Um carro, mas os outros não pararam. Então, uma moça atravessou, né? E ficou no meio da pista. Ali, vai ou não vai? Então, eu só atravesso quando não tem carro, né? E os ônibus não param, não, viu? Os carros param e o ônibus continua na faixa deles, né? Então, eu espero. Como diz quem tem pressa come truco, né? Então, é melhor esperar. Então, daqui a pouco, diminui. Fica sem carro nenhum. Aí, a gente atravessa com segurança. Vamos ver, pessoal. A quantidade de carro aqui, ó. Já está diminuindo pra gente atravessar. Pronto. Agora, sim, né? Então, um ainda parou aqui. Hello! Não, aqui, ó. Ainda parou. Né? Agora, sim. Então, aqui é a local. Não está tranquilo aqui, ó. Agora, eu vou subir naquela rua. Tem uma ladeirinha, né? Está cheia, cheia de amêndoas. Está caindo amêndoas aqui. Bem madurinhas. Olha, quando elas caem, elas caem com a velocidade. Parece até que tem alguém jogando, né? Então, quando bate no carro, pessoal, muitas vezes amassa, viu? Não sei que mistério é esse. Que essas amêndoas, né? Ela, quando cai, cai nessa velocidade. Agora, olha. O marido aqui já tropeçou aí, ó. Né? Então, olha. A rua Setúbal está sendo asfaltada de madrugada, né? Então, quando dá duas horas da manhã. Olha o carrinho da polícia passando ali. Duas horas da manhã, eles estão trabalhando aqui, ó. Então, trabalharam ontem a noite todinha, né? E agora vão executar a minha rua, né? E vão ter que raspar. Mas estão aqui, ó. Os tratores parados, né? As máquinas, né? A noite todinha trabalhando. Já colocaram aqui, nesse lado, né? Ontem foi aqui. Ó. Vai lá em direção ao Parque do Nindu. Então, pessoal. Chegando aqui pela Praia, o marido já foi por aqui, né? E vamos em direção à avenida. Vamos ver como é que a avenida está. O que choveu já secou. Está só o melamelo aqui das amêndoas, né? E não caia nenhum aqui na minha cabeça. Vamos chegando aqui. Ó. Acabou de cair um, ó. Olha o barulho. Exatamente esse barulhinho que faz, né? Pá. Não vejo ninguém vendendo, né? Essa amêndoa. Sim, quando o marido ela se come. Mas eu nunca experimentei, né? Tem um pouquinho dentro. Também nunca ouvi, né? Como é. Então, pessoal. Agora, eu vou atravessar e já volto aqui. Agora, é a vez de esperar o final fechar. Aqui, ó. Eu chegar lá no calcador. Então, agora, é a vez de esperar a turma da academia ali. Fechou! Uma travessão. Olha como está. Eu adoro atravessar essa avenida. Boa viagem, tá? Então, os carros param. A faixa de bicicleta aqui. A gente tem que ter todo cuidado. Para não ser atropelado, né? E a turma das academias, olha. Fazendo ginástica ali, né? Então, saem da academia para ver aquele grupo. E agora também tem os professores, né? Olha. Dá uma sombra bonita no mar. Feita pela lua, né? Deixa eu ver se está aqui para mostrar. Não está dando para ver. Mas ali, ó. Dá uma claridade da lua, né? Eu não estou vendo ela, mas estou vendo a claridade. Ela está por cima das nuvens. Já secou o que choveu, né? Então, vamos aqui, olha. Os pescadores. Então, a praia está secando. Ó. Está secando. Ela está assim. Ela enche e seca, né? Mas não está há muito tempo. Está sendo rapidinho. Aqui. Os pescadores. Desde dia e tarde estão aqui. Estão por aqui, pessoal. Voltando do mercado. Por aqui. Uma musiquinha. Tuma gosta de ter umas bicicletas aqui com sonzinhos, né? Por aqui. O parque continua com as leves, né? Então, vamos dar uma chegadinha também lá no parque do Dona Lindu. Já que eu estou por aqui. Antes de chegar em casa. Olha. Lá, né? Então. Vamos chegar no Dona Lindu. Olha a lua, pessoal. O cotoqueiro. Olha a lua aqui, ó. Escondida. Né? E já estou sentindo umas gotinhas. E... Espinguinho. O churro, né? E a turma aqui da pesca está ali, ó. Vamos continuar aqui. Olha, está uma claridade tão bonita. Aqui na praia. Vou ver se dá para mostrar. Né? Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui, pessoal. Olha. Vamos chegar ali. Vamos dar... Uma olhada aqui, ó. Isso aqui é a sombra da... Da lua. Né? Então, já volto. Estou ouvindo aqui uma musiquinha. Já volto. Olha aí, pessoal. Eu estou ouvindo um barulho lá no Dona Lindu. Vou dar uma chegadinha lá para ver o que está acontecendo no parque agora à noite, né? Vamos lá. Deixa parar o sinal. A gente já chega lá. Todo mundo atravessando. Sinal fechado. Agora a gente vai chegar lá, olha, na parte central ali onde eu estou ouvindo um barulho que parou agora, né? Continua aqui as luzes acesas. Vamos ver, pessoal, o que é que tem nesse... Nesse... Dona Lindu. A lua acaba de sair das nuvens. Olha que beleza aqui, ó. Acabou de sair. Vamos lá. Parou o barulho. Eu já chego lá no Dona Lindu. Olha, pessoal, a árvore de Natal do Dona Lindu está acesa, né? A estrela está acesa. e o que eu estava escutando é ali, ó, um baterista aqui no Parque Dona Lindu agora à noite, né? Música pra lá. Não vou pra lá, não, porque ali tem música. Então, vamos dar uma chegadinha aqui no baterista. novidade aqui no Dona Lindu. Vamos ver. Olha, pessoal, isso é que eu achei. Músico no Dona Lindu. Olha que beleza. Vamos ver, pessoal. Novidade do Dona Lindu. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos ver pessoal Quem é esse músico? Vamos chegar aqui Hello Tudo bem? Olha pessoal, que maravilha Vamos ver quem é esse músico Está aqui no Dona Lindu Eu voltando Vou ouvir o barulho Vou chegar lá E olha quem é o discurso aqui Um abraço, viu? Laércio Silva Batera Laércio Silva Batera E toca demais, né? Então, está aqui Até a próxima Até a próxima Prazer também E maravilha Olá pessoal Tchau Olá, vamos deixar ali a turma Então pessoal Olha que maravilha, né? No Dona Lindu Um músico Está ali Ele vai bater Fazer filmagem, né? Pra colocar E olha a turma ali Mais música, né? E agora Eu estou Voltando Pra casa Deixando essa beleza aqui Mês de férias Janeiro O parque está assim Olha Né? A turma Vindo curtir Muitas famílias Crianças, né? E aqui, ó E agora deixando ali Aquele músico ali Olha Que toca demais No Dona Lindu Agora à noite, né? Vamos lá pessoal Voltando Pra casa Deixando essa maravilha aqui Né? Então A árvore De Natal Dando uma palhinha ali ainda Ó De longe Eu sabia Aquilo é maracacum Né? Não sabia Que era um músico Vamos lá Então Daqui a pouco Chega o Carnaval A gente Vai escutar Esse toque É um toque De maracatúche Ficando por aqui Pessoal Voltando pra casa Deixando O parque Dona Lindu Tchau Tchau